Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui eu vou da medusa, trazendo para vocês o petisco natural, pezinho de galinhas como é conhecido, dizem que é um dos melhores petiscos, aí vamos ver o que a medusa vai achar do petisco. É gente, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que eu vou gostar desse pezinho de frango? Meu Deus do céu, diz que é muito bom, né? Vou jogar alguns pezinhos aí para mim, vou fazer um charminho, ficar no detalhe, peguei um, vou levar para minha casinha, levei ali, vou esconder um. Opa, opa, vou distrair do voo, vou levar para o cercadinho, para a casa dos meus amiguinhos, dos meus vizinhos, guardei um lá, vou guardar o outro em outro lugar. Ai que delícia, hum, está cheiroso, muito maravilhoso, maravilhoso, olha aí, até o chão ficou bom, um gostinho maravilhoso, é muito bom mesmo, porque eu nunca vi um negócio desse, vou comer tudo, triturar tudo, não vou deixar nem o osso para contar a história. Tô vendo qual que eu estou nesse, qual que eu como primeiro, né? O que que vocês acham? Que eu vou gostar? Que eu vou amar? Aí fica com vocês, ó. Ó que delícia, meu Deus do céu, não vou deixar nem um segundinho, nem o restinho, nem a mãoinha para contar a história, é tão maravilhoso, tão bom, top dos top, hum, que delícia. Ai, ai, ai. Como é gostoso. Opa, já foi um, hein? Já foi um. Bora pro segundo, hein? Vou buscar mais um. Decisão. Vou levar pra onde? Já sei pra minha casinha. Vou deixar ela bem guardadinha ali. Opa, vou. Depois eu como esse, tá bom? Vou buscar o outro lá. Aí, ó, bem vocês estão vendo, hein? Galerinha, mas antes de eu comer mais um, não esqueça de mandar pro amiguinho, pro inimigo, curtir. Bora, bora, bora. Aí tá aí eu comendo o segundo. Muito gostoso, maravilhoso. Colágeno, né? Dizem que faz bom pra cabeça, pros ossos. Vamos ver amanhã o que que vai acontecer depois do resultado que eu comer, né? O que que vai acontecer se o meu cocôzinho vai tá durinho? O que que vocês acham? É maravilhoso aí. Opa, já foi mais um, hein? Será que eu vou lá buscar mais um terceiro agora? Ih, tô na dúvida. Ah, vou comer o que tá dentro da casinha primeiro, né? Não, tô na dúvida. Ah, vou esse mesmo. Vou machigar esse aqui. Vou levar pra dentro da minha caminha. Dá um zoom aí, câmera. Não vai sobrar nada. É delícia. É colágeno. Que bom. Que delícia. Maravilhoso. Olha aí. Triturei mais um. Não vai sobrar nem uma unha também. Muito, muito, muito gostoso. Meu Deus do céu. Por que que o Fono inventou isso aqui mais cedo? Antes. Por que que eu não conhecia isso antes? Isso é tão bom. É melhor que aquele de ração. Que vem industrializado. Isso é maravilhoso. Não sobrou nada do terceiro. Agora só tem mais um quarto. Bora buscar o quarto, né? Porque se não, daqui a pouco aparecem meus amigos aí pra dividir. E aí já sabe, né? Opa. Rapidinho. Vou lá de novo no cercadinho. Vou comer o quarto e o último. Já pode comprar mais, tá? Pode comprar mais petisco. Porque é maravilhoso esse. Petisco naturais, né? E eu adorei. Rapidinho vou comer todos e não deixar nada pra ninguém. Se bobear, eu como até comida do Romeu e do Moana. Meu Deus do céu. Que delícia. Muito, muito bom. Galera, recomendo vocês a dar pros meus outros amiguinhos, hein? Pai de pet, mãe de pet. Pode comprar o pezinho de galinha e dar pros meus amiguinhos, tá bom? É muito bom. Maravilhoso. Faz bem pra saúde. Deixa a pelagem lisinha e brilhante. E faz bem pra cabeça, né, galera? Vamos que vamos. Tá bom, galerinha? Agora, conto com vocês pra pedir um like lá nos nossos vídeos, tá bom, galerinha? E manda aí um comentário, assim, o que que você achou desse petisco, desse novo tipo de petisco natural que o vô arrumou de dar pra mim, tá bom? Bom, galerinha? Mas hoje vamos ficando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo do canal. Não deixe de curtir. E vô, pode comprar mais, que eu adorei, hein? Viu? Fica aí a dica, tá bom? Não tem mais nada pra limpar o chão. Porque eu triturei tudinho, tudinho. Bora, bora, bora. Tchau. Tchau, galera. Petisco pé de frango. Uma delícia. Maravilhoso. Top dos top. Tchau. Fico, Deus. Tchau. 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 Tchau.